Vou passar a escalação, já que nós não tivemos nem tempo para passar a escalação, né? Porque, infelizmente, foi muito corrido. Acredito, viu, Ronaldo? Foi correria, viu, Reni? A internet... Estamos trabalhando, Reni, com dados móveis, nem 4G é. A Roura vem com o número 1, Ket, 2, Catuca, 3, Val, 4, Eudes, 5, Fagner, 6, Gustavo, 7, Ian, 8, Nailton, 9, Dennis, 10, Valério, 11, Iago, o técnico é Wagner Almeida. Deixa aí, vem com 1, Civaldo, 2, Amadeu, 3, Doda, 4, Jonathan, 5, Pupu, 6, Gabriel, 7, Agrício, 8, Zé Garrudo, 9, Neymar, 10, Leandro, 11, Bruno, e o Gideon é o técnico, Reni. Muito bem. Aí saí as duas escalações dos dois times. E vem para cima com o Gabriel. Vai chegar o Agrício. Fez, fez, fez. Fez, gol! É do Deixa aí! O gol tinha demorado. O que estava mais esperado era o Deixa aí, abriu o placa e abriu o placa. Agora não foi anulado, agora foi realmente concretizado o gol. Deixa aí, tem um. Bahia de Arueira tem zero, mas ainda tem jogo. E vai para cima o Agrício. Vai chegar. Tentou, Agrício! Tentou, Agrício! Gol! Tu deixa aí! E aí, novamente ele, novamente ele, novamente ele, Agrício! Questão de segundo, será que foi um minuto? Não, não foi nem um minuto. Gabriel, vai acionar o Gabriel. Quem, Gabriel? Alguém, ninguém, ninguém! E termina o jogo! Termina o jogo! Termina dois para o Deixa aí. E zero para o time de Arueira. Que os gols foram feitos pelo grande Agrício.